Niso Neto, que é o filho do professor, do Chico Anísio, o professor Raimundo, fez duas crianças nesse filme. Ele tava contando no podcast dele, o Niso Neto. É, o Niso Neto é o seu boneco. É o seu boneco, não é? O seu ptolomeu. O seu ptolomeu. Ele é filho assim, nem tanto, mestre, nem tanto, é dele. O seu boneco é outro filho do Chico Anísio também. Mas o dublador é o Niso, o Niso virou dublador. O que era o seu boneco, eu esqueci o nome dele. Hoje ele não quer nada de arte. Pô, não sabia. Ele era filho do Chico Anísio também, o seu boneco? Sim. Não sabia, não. Sim. Caralho. Ele não quer saber de teatro, de nada. Ele quer viver a vida dele com a família dele e pronto. Tinha mais pessoas, mais filhos do Chico Anísio assim na escolinha? Não, na escolinha. Tem um que, eles falam que é adotivo. Que é o... Que é Ilso, para com o Ilso, deixa de Ilso. Seu polícia. P-U-L-I-C-E-C-D-I-L-A-A. Polícia. Aham. Aquele cara, parece que é um filho adotivo. Ele sempre fala que o Chico é o pai dele. Agora, eu não sei se é filho de uma mulher, ou de um casamento dele, ou se é... Mas ele fala, ah, eu sou filho do Chico Anísio. Tem mais filhos. Que foda, né? Escolinha do professor Raimundo, todo mundo era filho dele ali, né? É, teve lá na escolinha. Caralho, velho. Que foda. Pô, o Niso, agora que vocês estão falando que eu me toquei, assim, eu realmente era um inteligentão ali, né? Sim, era o que andava meio que de terno, assim. Que respondia todas as perguntas, né? E aí, você lembra de um jargão muito forte, que ele falava assim, queria ter um filho assim. É. Então, cara, olha aí. E eu não sabia disso na época. Se eu soubesse, ia ser muito mais massa se eu soubesse na época disso aí. E aí, gols.